Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo da loja Três Irmãs Tricetas. Isso mesmo, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo do canal das Três Irmãs. E hoje nós estamos aqui com a Dani Marie do ateliê Daniela Marie. E ela vai trazer dicas valiosas para você fazer a fantasia do seu filho ou da sua filha. Ela se inspirou na Bu, no filme que vocês já conhecem, mas sabendo que o ateliê da Dani faz tudo para a moda infantil, né Dani? Para festas, festa junina e fantasias também. E hoje ela trouxe dicas que vocês vão amar, gente. Nos acompanha aí neste vídeo até o fim e siga o passo a passo da Dani Marie para você. Dani, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lu. Ficou honrada, né, de estar participando aqui nos primeiros vídeos do YouTube. Obrigada pelo convite Três Irmãs. É uma loja que eu frequento há muito tempo. Ai, que bom, nós estamos muito felizes. As primeiras fantasias eu fiz com os tecidos daqui. E hoje, direto, a gente está aqui e eu fico lisonjeada de receber esse convite. Eu queria apresentar para vocês um passo a passo. E eu espero que vocês curtam o canal e compartilhem. E vamos embora porque hoje eu vou explicar para vocês. Até mesmo quem nunca modelou, nunca fez, vai conseguir fazer a nossa monstrinha, a nossa inspiração na Buu. E pode ser feita de outras cores. Vocês podem aproveitar as técnicas para poder criar, tá? Isso mesmo. E é legal que o Halloween está chegando e a gente vai fazer uma monstrinha. Vamos acompanhar, então, o passo a passo da Dani. E não se esqueça, dê o seu like, né, Lívia? Se inscreva no canal e adicione o sininho aí para as notificações. A Lívia sempre vai lembrar vocês de dar o like. E nós vamos só mostrar mais ou menos, tá, Dani? Olha, aqui é a fantasia da Buu, estilizada toda linda, com as mãos da Dani, do seu ateliê Daniela Marie. E ela fez esse daqui também, olha, para vocês verem, que ela vai ensinar passo a passo aí para vocês. Vamos acompanhar, então, as dicas da Dani e Marie, especialmente para você, juntamente com as três irmãs. Lu, muitas vezes, assim, nem todo mundo sabe como que vai começar. Mas vocês sabem, assim, ah, eu quero fazer para minha filha, para minha sobrinha, para minha filhada. E eu gosto, simplesmente, de costurar e conheço a loja. Então, você vem aqui, escolhe o tecido e aí, agora. Então, eu vou te ensinar a fazer com o que você tem em casa e a sua máquina de costura, tá? Eu vou precisar, tá, de uma roupinha da criança que sirva, tá? Uma camisetinha que ela tem em casa. Isso, uma baby look. Que não fica agarrada. Serve normal, tá? Aí, você vai pegar a camiseta, até essa é uma velhinha que ela já usava. Ó, tá? Você vai virar o contrário. Viu, gente? Uma camiseta que você tem em casa, da sua filha, do seu filho, você serve como molde. Muito legal. Você vai dobrar. Virar do avesso, tá? Aí, você dobra ao meio, certinho. Encaixa direitinho. Dobre a manga. Aí, você vai colocar a manga pra dentro, porque o nosso modelo é regaça, tá? Sim. Na verdade, na faculdade, a gente não aprende assim. A gente aprende com régua, aprende com medida. Mas aqui, eu quero ensinar que quem assistir vai conseguir fazer. É muito legal, é isso que a gente quer passar. Então, eu acho que é legal a gente ter, fazer com aquilo que a gente tem em casa. Isso. É, nós queremos passar essa ideia do canal das 3 irmãs. São dicas, ideias, pra quem sabe. Quem não sabe, também pode fazer. Isso. Ó, então você vai colocar num papel, tá? Dobrado ao meio, ó, ao avesso, você guardou a manga, tá? Então, você vai pegar o lápis, ó, e você vai copiando. Muito legal. Tá? Vamos ver no que deu, Lu. Olha isso, gente. Aqui a gente já copiou, então, ó. Nós temos o decote das costas, o decote da frente, tá? A cava, a lateral da blusinha e a barra, tá? Em cima disso, você vai acrescentar de fora a fora, toda a lateral, 5 centímetros. Então, você vai pegar... Faz a curva todinha, né? Isso, a curva todinha, tá, Lu? E aí, tá vendo esse ponto aqui da cava? Você vai pegar e você vai fazer uma risca aqui, ó, até aquele pontinho dos 5 centímetros. Isso, isso. Aí, o que que acontece? Essa aqui, você tem que fazer uma leve, ó, curvatura. Tá? Porque você tem que adaptar. Tá vendo que a sua cava terminava aqui? Então, pra chegar aqui, pra não ficar tão reta, você... Tá? Faz uma pequena curvinha aí. Pra igualar. Isso. Por que que a gente tá fazendo tudo isso e aumentando 5 centímetros, tá? Porque nesse projeto aqui, eu quero esse franzido. Ah, entendi. Tá? Então, na verdade, se eu pegar e franzir direto aqui, a blusa não vai servir. Então, você vai marcar depois. Depois que você marcou aqui a cava, tá? Uhum. Então, você vai marcar um centímetro. Passar mais um centímetro aí. Isso. Que depois, isso aqui, você vai costurar aqui e você vai costurar aqui. Uhum. Tá? E aí, você forma uma canaletinha pra você passar a fitinha. Não é elástico, é fita? Não, é uma fita. Tá bom? Tá bom? Aí, depois... Tem 12 centímetros, tá? Vou fazer um traço aqui. Que é outra canaleta. E aí, a gente marca um centímetro. Um centímetro também pra passar a fitinha. Certo? Muito legal. E aí, depois a gente vai marcar com 10. E aí, aqui, um centímetro, a gente marca a canaleta. Aí, nesse projeto, aquilo, ele é um decote mais canoa, um decote mais aberto. Sim. A nossa blusinha aqui, ela é uma blusinha, um decote normal de baby look, tá? Então, eu copiei aqui, certo? Certo. Mas, eu vou abrir, tá vendo? Eu vou abrir só o meu decote, tá? Não vou abrir a altura. Sim. Aqui é a altura do decote. Eu não vou alterar essa altura, só vou alterar aqui pra ficar mais perto dos homens. Vai abrir aqui, assim, né? Isso, isso. Tá? Então, aí, aqui, a gente... Gente, eu vou pegar uma camisetinha em casa, uma camisetinha minha e vou fazer uma experiência, viu? Que eu tô adorando. Vou pegar um molde pra mim numa baby look e vamos criar aí. Vamos arrasar, gente. Aqui, eu deixei dois centímetros, tá, Lu? Tá. E aí, eu tô descendo o decote. Tá? E eu passo a canetinha pra marcar. Eu gosto de passar a canetinha porque a gente vai conversando nesse pé. Aí tu fala, meu Deus, onde eu marquei mesmo? Não lembro mais. Eu desci aqui um centímetro, tá? Aí, então, esse é o nosso decote frente. Tá. E esse é o nosso decote costas. Tá. Eu vou pegar uma outra folha. Então, quando você dobra, você cria uma linha certa, reta, tá? Então, aí, você consegue colocar uma ou outra, assim, ó. Ah, é verdade. Vai que o papelzinho tá tortinho em casa, né? Você confia no papel e, de repente, ele tá faltando um pedaço te atrapalha, tá? Então, a gente coloca um pezinho. Isso aqui, pra quem faz moda, quem modela, é muito legal. Isso aqui é uma carretilha, onde te possibilita você colocar uma folha embaixo, tá? E ir marcando, ó. Copiar. Eu vou copiar as nossas costas pra gerar o molde, tá, Lu? Das costas. Porque aqui, nesse papel, eu tenho frente e costas, tá? Ó, eu carretilhei essa linha, ó. Ah, gente, muito legal. Dá pra ver aí, gente, ó. Gente, vamos começar a criar as coisas em casa, feitas por vocês. Eu também vou começar a fazer. Faça você mesmo. E também, né, não esquecendo. Tem as pessoas que têm habilidades e adoram trabalhar com artesanato ou confeccionar. Mas também tem aquelas que amam e falam, gente, eu não vou fazer, não tenho tempo. Então, dá uma acessadinha aí no ateliê Daniela Marie, porque ela faz também pra você. Né, Dani? Isso. Lu, a gente carretilhou toda a borda, tá? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tá? A borda. Só não vamos tirar ainda que... É isso, a gente ainda não terminou, tá? Tá? E aí, a gente já vai deixar essa marcação. Ah, você vai fazer essa marca também. Isso. Essa marcação é muito importante. É frente, marcar na frente e atrás pra depois, na hora que a gente for costurar, bater, tá? Então, agora, ó, tem o molde frente e costas aqui e até o nosso molde costas. Nossa, gente, muito legal. E aí, agora a gente consegue recortar. Ó. Ó, então, agora, vamos marcar, né? Muito importante. Marcar, né? Porque aí você deixa guardadinho também, tem o molde lá, prontinho, quando precisar, né? Isso. Pra outras vezes. Aí a gente vai recortar, tá, Lu? Tá. A gente vai recortar, então, aqui, ó. Molde costas, tá? Eu recortei já. Ok. E o molde frente. Uhum. Tá? Agora a gente vai recortar, não perceba. Eu escolhi um xantum, tá? A gente pode fazer de outros materiais, tá? Eu até vi um paetelinho. Aqui, ó, o Johnny colocou aqui o paetê. A gente pode fazer de sentir. E esse deu certinho. Esse xantum caiu como uma luva. E você que também quer participar dos vídeos aqui da loja Três Irmãs, entre em contato com a gente, tá? Você, cliente. Você, fornecedor. Você que trabalha com isso. Que quer compartilhar suas dicas valiosas. E participar do canal aqui das Três Irmãs. Seja muito bem-vindo e entre em contato com a gente. Que a gente vai conhecer o seu trabalho. E quem sabe o próximo vídeo não pode ser com você. Aqui nós temos todos os tecidos pra você fazer essas ideias maravilhosas da Dani Marie. Que ela está falando pra nós. E que eu também já vou fazer minha camisetinha, Dani. Então a gente centralizou aqui o fio, tá, Lu? E a dobra, tá? Então agora a gente vai começar a marcar. Aqui é um giz, tá? E a gente vai marcando. E eu gosto de alfinetar pra sair certinho. É bom sempre ter uma tesoura, tá? Pra papel. E uma tesoura pra tecer. Então lá no ateliê é assim. As rosas são pra papel e a preta é de tecido. Aí a gente vai começar aqui a cortar. E aí quando você vai cortar, Lu, essa parte de baixo da tesoura não sai da mesa. Então aqui ó, o decote fechado. Tá? As nossas costas, tá? Que a gente cortou na dobra, tá? Lembra que o molde tava na dobra. Certo. A gente dobrou, alfinetou, tá? Aqui. A nossa frente, tá? E aí pra gente dar esse efeito franzidinho, não colocar a manta, a gente colocou o feltro. Eu escolhi o feltro, tá? Então eu cortei frente. Mesma coisa, mesmo molde, tá? Mesmo molde, eu cortei uma vez no xentum e uma vez no feltro, tá? E aí, aqui ó, é a parte das costas, tá? Que eu cortei no feltro também. Nós estamos aqui na Vila Carrão, na Avenida Guilherme Jorge, 367, como a gente costuma falar nos nossos vídeos, no coração da Vila Carrão. Então lembrou? Viu o coraçãozinho? Você lembrou? Ah, coração da Vila Carrão, três irmãs. Telefone também, anota aí, 2942 mil. Se você quiser ligar, tirar alguma dúvida ou também fazer parte dos vídeos aqui do canal das Três Irmãs Tecidos, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para as notificações. O que a Dani tá fazendo é isso. Ela vai fazer aqui essa marca, tá? Porque ela vai ensinar vocês a passar essa fitinha. E o legal é que ela colocou a parte de baixo no feltro. Então é muito interessante também, porque deixa essa coisa fofinha sem deixar raspando a pele da criança. Porque muitas vezes elas falam, ah, eu não quero colocar porque tá me incomodando, não aguento, tá pinicando. Então isso também é bem legal. E agora ela vai fazer essa parte aqui, onde ela vai ensinar a gente a passar as fitinhas. Gente, olha só tudo isso que vocês vão aprender, olha. Muito lindo. Essa sainha aqui cheia de frufru. Como chama essa sainha mesmo, Dani? De tutu. Ah, de tutu. A sainha de tutu. Ah, e também o capuz, né? Que ela vai ensinar vocês a fazer esse capuz aqui, com essas franjinhas aqui de barbante, a orelhinha de isoporo, ó. Tudo você vai aprender aqui. Então nos acompanhe até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai amar e vai fazer as fantasias do seu filho e da sua filha também. Agora é um detalhe muito importante, tá? Lembra as costas que a gente cortou aberta na dobra, tá? Então a gente vai dobrar, né? Aquela aqui. E abrir aqui, tá? Então eu vou abrir no feltro. Então tanto no feltro, esse daqui não. E nas costas só, tá? Certo. Aí aquela marcação a gente marcou de giz, ok, tá? E aí a gente fechou aqui a lateral, tá? Certinho. Certo? Então a primeira costura que a gente vai fazer é aqui na lateral, tá? Tanto no xantum quanto no feltro, tá? Aí, Lu, ó, os dois estão costurados, tá? Aí eu vou colocar a costura. E aí você vai costurar as duas partes. Isso. Aí a primeira coisa que a gente vai... Depois que a gente fechou as laterais, tá? A gente vai fechar a cava, Lu. Tá? Tá? Então primeiro é as laterais, segundo cava. Informe que você costurou, pra você virar, que a gente vai costurar assim, e depois a gente vai virar do outro lado. Tá? Tá? Depois que você costurou, você vai dar piques. Isso. Isso é uma dica muito importante na curva, tá? Porque aí quando você vira, ele vai ficar certinho. Ai, que legal. Não fica aquela coisa toda durinha, assim. Isso. Não fica aquela curva, assim, com biquinhos, tá? Aí você vai ficar com aquele acabamento certinho. Tá. Tá? Na costura. Você vai pegar essa parte roxa, tá? Só da zibeline. E aí você vai costurar com dois centímetros, tá? Ok. Aí, Lu, ó, a gente vai passar uma costura assim, só na parte do xantum, tá? E aí a gente vai virar. Virou. Vai ficar assim, ó. Certo. Certo. Aqui. Aí você vai encaixar aqui. Aí você vai passar uma costura de fora a fora, travando aqui. Embaixo. Embaixo. Até o final. Até o final, tá? Encaixando aqui as emendas, as coceitas, tá? Ok. Você vai travar aqui. Também vai fechar aí. Isso. Antes de você fechar aqui, você vai fechar aqui, ó. Acaba. Vai pegar aqui com aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Essa parte aqui. Vai fechar. E você vai passar a costura aqui. O que costurou, ele vai encaixar certinho, ó. E vai formar, ó, a sua cava fechadinha. Ok. Tá? Aqui tá sem acabamento mesmo, no decote. Uhum. Tá? Você vai passar uma costura travando direitinho. Certinho. Tá? De fora a fora. Esse lado você vai fazer a mesma coisa que aqui. Tá? Por que você deixou aqui, Dani? Por que você virou aqui? Esse espacinho é porque eu vou passar a costura aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui? Depois que eu fiz isso, eu preparei tudo, tá? Tá. Aqui já tá tudo preso. Tá tudo costuradinho. Você vai passar a máquina aqui. Prendendo a zibeline e o feltro. Tá. Tá? Somente na linha. Só nessa linha. Então, você vai passar a costura aqui. Juntando o xantum com o feltro. Com o feltro. Tá? Aí, lembra do um centímetro? Lembro. Você vai marcar agora um centímetro depois dessa costura. Certo. Formando uma canaleta. Sim. Formando a canaleta, depois que você finalizar, você vai conseguir passar aqui. Passar a fitinha até o final. Por isso que você tem que deixar separado. Ah, entendi. É, vocês aprenderam. Ela alfinetou pra dar um passo a passo rapidinho pra vocês. Pra vocês colocarem a fitinha. Vocês viram lá naquele detalhe aqui que ela mostrou pra vocês. E agora, ela vai ensinar a fazer o capuz com o próprio moletom. A blusinha de frio do seu filho ou da sua filha. Muito legal. Que é o final. É a parte do monstrinho mesmo. Os olhinhos. O frio frio. Ela vai passar tudo isso. Então, você vai pegar uma folha branca. Tá? Teu lápis de novo. E aí, você vai copiar. E aí, pra gente formar esse capuz da bolsa, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu aumentei, ó, cinco centímetros. Pra cima. Cinco centímetros. Ó, tá? Então, você prolonga a linha. Aqui, eu vou terminar no mesmo lugar. Então, você vem modelando, fazendo um traço. Pra você conseguir encaixar. Tá? Ok. E eu joguei aqui, ó, mais cinco centímetros pra cá. Tá? Então, ó, mais cinco, ó. Mais cinco. Aqui. E aqui, tá? Na curva. E aí, aqui, o nosso capuz, tá? Eu cortei na dobra, tá? No nosso molde. E ele fica assim. Quando eu abro, ele tá assim. Eu vou passar a costura nele, tá? Aqui na borda toda. Nele, você põe o feltro também, Dani? Nele, não. No capuz, sem o feltro, né? Sem o feltro. Só no corquinho que vai o feltro. Ele vai ficar assim. Vira e ele já vai ficar... Ele já vai ficar pronto, acabado, tá? Aí, eu vou passar uma costura aqui, tá? Tá. Como detalhe, tá? Olha aqui, ó. Essa costura a gente vai passar como detalhe, tá? Mas ele vai ficar assim, ó. Tá vendo, Lu? Olha ele aqui, ó. É só isso que eu fiz. Eu cortei na dobra e passei essa costura nele aberto, tá? E depois passei essa costura de detalhe. Certo. Aí, eu fechei ele aqui. Então, o fechar é aqui, ó. Depois que você encaixou tudo direitinho, você vai passar uma costura aqui. Essa costura aqui, gente. Ó, fechou e subiu. Né, Dani? Isso. E aí, eu optei aqui em trabalhar com um capuz avulso, porque pra criança é muito indicado. Às vezes, você quer fazer um capuz mais trabalhado. E aí, ou de repente, assim, você quer fazer uma customização numa camiseta preta. Então, aí, você pode fazer só um capuz diferenciado. Ah, é muito legal. É. Agora, eu vou te explicar, Lu, como a gente vai fazer a saia de tule, tá? Nesse molde, Lu, a gente usou alturas de 20 centímetros, tá? Eu usei pra fazer essa fantasia 20 alturas de 20 centímetros, tá? 20 alturas. Isso. Tá. E aí, a gente vai franzindo com a própria mão. Ah, tá. Isso, você vai fazer isso daí que você tá fazendo umas 20 vezes. 20 vezes. Tá? Muito lindinho. Ó, então a nossa sainha já tá pronta. Agora, gente, nós vamos fazer o ombrinho. Então, a gente vai fazer um retângulo, tá? Uhum. Com a altura de 25. Então, aqui é 25 centímetros por 15. Ok. Você dobra no meio. E desenha aqui pra você. E aí, aqui você já gera aquele ombrinho, tá? Uhum. Ó. Tá? E aí, você vai passar a costura só do lado reto, tá? Não desse lado que você cortou. Ó, gente, esse aqui é o ombrinho que a Isa tá. Olha que graça. Né? Ela colocou esses detalhes, né, Dani? Isso. Olha. Muito lindo. Ó, Lu. Então, aí, tá aqui, certo? A gente vai passar a costura apenas desse lado. Ah, tá? Só na parte de cima. Isso. Só nessa parte que é ré. Aí, ele vai gerar essa curvatura. Você passa a costura e vira. Ele vai gerar essa curvatura e a gente pregou num pontinho de mão. Isso aqui é um chatom de acrílico, né? Que você pode até usar aqueles de cartinha. Ah, esse! De repente, aqueles adesivos. Isso. A Bala já até sabe, viu, gente? Vou te ensinar a fazer a franja agora. De barbante mesmo, né? De barbante. Literalmente, emrolar, tá? Isso aqui serve até se você fizer de lã. É a técnica pra fazer pompom. Ah, que legal, tá? Mas eu vou fazer a minha franja. Tá? Então, a gente vai enrolar esse ponto morto. Você vai tirar com cuidado, tá? Tá? E você vai passar uma costura aqui no meio, tá? O tamanho, a quantidade, o comprimento... Tudo vai depender da forma que você... Do tanto que você precisa, tá? Pra gente fazer aqui a bu, eu preciso de mais ou menos uns 20 centímetros, tá? Você viu, gente, o que ela fez aqui, né, ó? É, e o leio? Ela colocou isso aqui, ó. Né? No capuz, tá vendo? Sim. Então, eu peguei aquele canudinho que sobrou, que tava lá, tá? E aí, eu dobrei aqui, ó. Fiz isso. Sim. Costurei uma tira de tecido, virei e coloquei dentro, tá? Então, vamos imaginar que aqui ele já tá forrado de tecido, tá? Opa! Ele tá forrado de tecido. Aí, você peguei o bar, ó. Eu fiz isso, ó. Eu envolvi. Ele tá assim, eu colei com cola quente. Tá, deixa eu te ajudar a fazer. Tá? Ele tá assim, aí eu colei com cola quente aqui. E eu envolvi ele. Ó. E assim, é a cola quente. Aí ele ficou assim, certo? Ok. Ó. E aí, eu coloquei a bolinha. Aqui tá com tecido. Aí, ela colocou a bolinha, ela encheu de... Foi com cola esse glitter aí que você colocou, né? Isso. Você passa com pincel, a cola branca, tá? E aí, depois você vai jogando glitter. E aí, o olhinho foi um botão. Isso. Né? Aí, você escolhe um botão lindinho. Ela pegou um botãozinho. Botão, ó. E que o segredo é assim, a gente vai se adaptando, tá? Esse aqui é o detalhe do capuz, gente. Ó, o cortadinho de feltro. Lembra que ela colou com as coisinhas, com as miçanguinhas. Ó, aqueles adesivos de papelaria mesmo. Pra você enfeitar o capuz também. Ó, o olhinho. O olhinho pode fazer com EVA com glitter. Então, gente, olha aqui que a Dani agora vai falar da canaletinha pra você passar a fita pra ver se ficou claro, né, Dani? Pra ver se eles entenderam mesmo. Ó, gente. Lembra aquela primeira costura? Uma dica legal é essa agulha de plástico, que ela não tem ponta e ela consegue passar aqui dentro, tá? Ó. Vendo, ela vai ficar só com essa costura. Lembra que ficava com a margem cinza? Sim. Né? Eu só perguntei, ah, pra quê, né? Isso, a gente vira pra dar o acabamento pra fitinha aparecer. Certo. Tá? E aí a sainha, a gente tava com ela toda preparada, a blusinha ficou pronta, a gente vai preparar. Vai costurar aqui, ó, e emendando. Certo. Eu vou desvendar o segredo, tá? Pra você. Ó, isso aqui é ponto de mão. Certo. A gente vai te mostrar. Ó. Tá vendo? Tá. Aqui? Uhum. Tá? O meu fio tá duplo, dobrado. E você fez o acabamento na mão. Aí eu fiz isso e depois eu dobrei e dei um acabamento na mão, tá? Aí olha como a nossa fantasia... E aí você passou essa fita também, né, Dani? Isso, porque cria um espaço pra você conseguir passar. A gente colocou esses colchetes de pressão pra conseguir colocar, ó, o capuz, tá? Tá? Com essas canaletas, Lu, você consegue, ó, regular o seu franzido. É o tamanho da criança, né? Deixar meio frufruzinho. E na gola a gente colocou uma fita mais larga. Ah, fica muito lindo. Tá? Não se esqueçam, dá o seu like, se inscreva no nosso canal e assine o sininho das notificações pra você saber mais os vídeos lindos que nós teremos aqui com dicas valiosas pra você. Ó, Lu, eu trouxe pra você também, ó. Eu tenho os chatons que você encontra, tá? De acrílico, que dá pra gente adaptar. E também os cristais, tá? Ah, são lindos, né? Você coloca uma gotinha de cola e aí você vem e aplica. Muito lindo, de muito bom gosto. Eu espero que vocês aí em casa façam as ideias da Dani, coloquem em prática. Fazem as fantasias pra vocês também, pros seus filhos, sobrinhos. Que, olha, ficou maravilhosa junto com o capuz. Ficou show, Dani. Olha como ficou maravilhosa essa fantasia, com todos os detalhes. Olha o detalhe das costas, tá? Ó, que agora a gente vai chegar nessa parte, ó. Tá? Lembra aquela marcação? Lembra a canaleta? Aquela primeira linha, um centímetro, a segunda costura, tá? Isso mesmo. E aí a gente passa uma fitinha pra franzir. E aí serve pra você regular e o acabamento. Ah, ficou muito lindo. Agora uma dica super simples, prática, porque você vai participar da festa do Halloween de qualquer maneira. Não vai, Dani? E esse modelo pode ser pra menina. Vamos, Liga. Liga. Estica o braço. Estica aí, ó. É uma voltinha. Pode ser pra menina, menino, um adulto. O que eu recomendo é você escolher um tecido que não precisa de acabamento. Um metro de tecido. A gente vai esticar. Tá? Ó. Então você vê que eu tô desenhando o próprio tecido. Vou marcar 10, tá? Vou te falar. Vou marcar 10. E eu quero tirar esse bico aqui, ó. Então eu venho aqui, ó. 10, tá, Lu? E aí você vai arredondando até o final. Curva aqui, Lu? Sim. Você marca aqui, ó. Tá vendo? O canto do tecido. Tá. Tá? Você marca aqui. E aí você desconta 5 centímetros. Apoiado o... Isso. Apoia na mesa, ó. Apoia a tesoura na mesa. E pode cortar a sua obra de arte aí. Com toda dedicação, força. Que você vai fazer uma fantasia, meu amor. Quem disse que você não sabe? Você sabe sim. Ainda vai arrasar com essa capa aí. Você vai ver. E curte aí o nosso canal, hein, gente. Comente, divulgue, compartilha. E fala, gente, as três irmãs agora tem um canal no YouTube. Que legal. Dicas muito legais. Aí você mostra a sua fantasia. Olha, eu fiz essa fantasia aqui com o vídeo das três irmãs, tá bom? Se inscreva aí no nosso canal. Divulgue nosso canal pro pessoal. Que a gente vai ficar muito feliz e agradecida. Porque nós fazemos isso com muito carinho. Com muito amor pra você. E aí, aqui, ó. Lembra que eu fiz as duas marcas? Lembra que eu vou tirar? Você vai fazer assim. Nessa marcação mais próxima do pescoço, tá? Você vai dar um pique. Pra você saber que você vai franzir até aqui, tá? E aqui no meio você vai dar um pique. Agora, eu vou te dar uma dica. Tá vendo? Às vezes, assim, você não tem muita prática com a tesoura. Fica aí esse dentinho. Mastigadinho, né? Isso. Você vai pegar. Vai acertando. Você vai acertando. Tá? Tá. Pra você dar um acabamento. Olha lá, lembra que ela falou que não pode... A gente sempre tem que ter um foguinho. Lógico que você testa numa amostra, tá, Lu? Não vai fazer. E aí, dando certo, ó. Vai fazer uma... Olha como fica um acabamento diferente, tá? Nossa. Olha aqui, Lu, tá vendo os cabelinhos e aqui certinho. Tá perfeito. Aqui tá o meio. Tá, viu? Vamos procurar. Por isso que é importante dar o pique, ó. Tá? Tem os três piques. Aqui é o meio. E aqui é o outro. E é os dois piques. Eu vou franzir isso aqui. Se você tem máquina, sabe? Fazer máquina, você faz na máquina, tá? Se você não tem máquina, faz na mão. Tá. A agulha, tá? A gente gosta de fazer pra criança amarrado aqui nos costos. Olha que legal, gente. Porque não fica incomodando aqui no pescoço. Você pode usar. Eu achei muito legal. Ó, a gente pode amarrar aqui. Mas muitas vezes a criança fala, ah, me incomoda, eu não gosto. Quero tirar, né? Faz mais comprida, tá? É. E aí a gente amarra aqui. Atrás do braço. Tá vendo? Aí aqui a gente marcou aquele pique e ficou arredondado. E aí aqui a gente já passou a vela. Lívia, levanta o bracinho, o pessoal vê sua capa. Dá uma rodada, Lívia. Aí. E aí também a gente fez uma... A Sandra fez agora, viu, gente? Pra mostrar pra vocês um chapéuzinho que é da Lívia. Ela virou uma bruxinha. Mas daqui pode ser várias coisas que a Dani ainda vai falar, né, Dani? Nesse tecido, cortar a teia de aranha. Isso aqui que ela fez, gente. Aí você faz esse molde no tecido. Isso. Você vai desenhando e aí você marca onde você vai cortar. Gente, vocês que acompanharam o nosso vídeo, vocês viram as fantasias que a Dani trouxe. Dabu, o capuz, a capa do Halloween. E muitas dicas valiosas que desse vídeo surgiu. Você nos acompanha aí nas mídias sociais, no Insta, no Face. Curte o nosso canal, compartilhe, divulgue o nosso canal. Faça seu comentário e faça parte também do canal Três Irmãs. E Dani, a pessoa que quiser contratar o seu serviço também, fala do seu telefone, o seu endereço aí nas redes sociais. Bom, meu contato é 9956-04907. A gente tá aqui pertinho da Três Irmãs, no Op Helbor. Dá uma olhadinha no Instagram, é Daniela Marie, Studio of the Dreams. Lá a gente posta o making of, tá? Muito legal. De todos os processos. E aí agora a gente vai compartilhar as dicas aqui no canal da Três Irmãs. Isso mesmo. Dani, seja sempre muito bem-vinda no nosso canal. Espero que você volte com outras dicas valiosas, porque nós amamos, né, gente, o vídeo da Dani. Muito obrigada. Obrigada. Um abraço no amor, tudo de bom. Muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui nas Três Irmãs. E uma semana maravilhosa pra todos, com muitas coisas boas. Tchau. 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 Tchau.